A CIDADE NO BRASIL Eu amo essa cultura como eu amo essa cultura Grita hippie, hippie, hippie Eu amo essa cultura de improvisação Barulho, seu caldeirão, barulho, seu caldeirão Mano, demonstro pra tu que minha rima é oriunda Vai ser pique futebol, eu chuto a bola no ângulo onde dorme a coruja Porque é desse jeito que eu falo pra tu Que mano, não apelo Mano, desse jeito que na rima não apelo No beat sou amigo dele, mano No foot seria amigo, Romário, Pique e Bebeto Não tem problema, mano, demonstro até meu flow Ganhando de você demonstro que a rima é foda Nessa rima faço show Não faz show Ele falou Bebeto, mas quando cê rima eu acho que eu não me emprego Eu não vou beber, vai se mano, cê otário Ele falou da coruja perante o vocabulário Isso aí eu entendi, por isso uso o QI Não é futebol, é porque a coruja tá alto É lá que eu consegui estar Talvez eu rimo a mês Eu acho que nesse quesito aqui você vai virar freguês Eu não vou ser idiota contigo Notei que cê tá começando E de fato eu tô assimilando E você eu vou tá incentivando Você falou da coruja de fato Então eu vou impactar Se a cultura é a nossa casa Eu também quero que você venha a raça É isso Cês ouviram as rimas certo? Quem gostou das rimas do MD faz muito barulho Diferentemente Diferentemente Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do MDs É isso, vamos tomar cuidado com a porta aí Com a porta faz barulho pra caralho MDs 1x0 E tudo que vai Volta O MD Geral certa É a última da primeira Agora o bagulho vai ficar De todos os lugares Esse é o melhor do mundo A do Eralândia convenção de vagabundo De todos os lugares Esse é o melhor do mundo A do Eralândia convenção de vagabundo O O Yeah Ã Satisfação novamente aqui colar Eu já componho Batalhar que era até o meu sonho Eu saí do Francamente então eu tenho que brincar Com as palavras e Eu vou conectar Magazine Luiza Eu vou cometer um mega crime Então repita Vamo ver então Reflita Pra ver se você Aqui vai encaixar nessa batida Mas eu só quero fazer minha rima, talvez longe me expressar Já que meu coração tá pronto pra bombear Cê viu que eu tô na slackline, aqui nesse crime Eu não tô aqui pelo rap, eu não vou bombear Mas se eu caísse, não dava nada Cê já disse, na improvisada, porque eu vou te explicar Eu falei que esse pau ia bombear Mas eu tô no mar do hip hop, se eu cair, eu vou mergulhar Aqui te falo, bababuda que é o pariu Tá falando de corda-baba, nessa corda-baba, mano Você caiu, porque é desse jeito que eu falo Mano, na improvisada, falo um monte de merda Nem consegui decona, falo nada com nada Não tem B.O. É desse jeito, mano, que te amassa, que sem dó Fiquei desse jeito, agora falo, mano É duprovisado, Magazine Luiza, mano Entrem nela e nessa rima, mano Paguei até mais caro, que não sei Agora, mano, é desse jeito, mano, que eu faço Não à toa, mano, pra passar de fase De um MC tão fraco É isso, caralho! Vocês ouviram as rimas, certo, família? Vamos por ordem de rima Quem gostou das rimas do Mendes faz muito barulho Diferentemente, barulhos, barulhos PMD Parabéns, parabéns, parabéns Barulho PMD